Vamos falar aqui das relações sociais, ok galera? Nós já falamos da perspectiva de análise da sociedade moderna, falamos aí de Durkheim, Weber e terminamos com Marx, e agora nós vamos falar do método sociológico de análise da sociedade contemporânea, ok? Por pensadores contemporâneos. Ok, então vamos lá, se não dá, se não dá, se não dá, se não dá, se não dá. Norbert Elias, certo galera? Nós temos aqui Norbert Elias, ele vai analisar em que contexto há a sociedade, como é que ele vai, qual é a perspectiva dele em relação à sociedade. Então vamos lá, ele recontextualiza a discussão entre a ação individual e estrutura social. O que ele quer dizer com isso? É que a dicotomia entre sujeito e instituições, ou seja, sujeito e sociedade, para ele não é o bastante, não tem como responder os problemas da sociedade. Então o que ele traz? Ele traz uma perspectiva de que, aqui ó, não é o bastante, não. Ele traz uma perspectiva das ações e estratégias, né? Ele traz uma perspectiva em que o indivíduo se torna aí o cara que transforma aqui, com a sua ação ele desenvolve significados na sociedade, ok? Então vamos ler cada um aqui, cada ponto. Pronto, como eu disse, nós temos aqui a recontextualização, né, a discussão entre a ação individual e estrutura social. Ou seja, nós temos aqui, ó, o que ele vai dizer de a ação individual, que é o indivíduo, e essa estruturação social. Não é mais o bastante. O indivíduo e a sociedade não são antagônicos, não pode ser. Porque, segundo Norbert Elias, existe uma relação recíproca entre o indivíduo e a sociedade, entre a estrutura e o sujeito da ação, entendeu? Aí temos aqui, ó, ações e estratégias para alcançar objetivos que são socialmente válidos pelas estruturas sociais comuns. Pronto. Segundo Norbert Elias, ele acredita nisso daqui, que as ações dos indivíduos, de forma estratégica, são direcionadas para quê? Para alcançar objetivos que socialmente, né, válidos, que sejam válidos pelas estruturas sociais comuns. Ou seja, nós temos aí, gente, as leis. Nós temos as leis. Por exemplo, vou usar um exemplo básico aqui, a Lei Maria da Penha. Ou seja, é uma ação do indivíduo em que vai ser colocado nas instituições sociais, ou seja, na sociedade, para análise, para discussão, e, obviamente, é uma lei que serve para quê? Para a evolução daquela sociedade, não é? Para a evolução da família, para a evolução da compreensão mulher dentro da família, da mulher no trabalho, da mulher na sociedade, ok? Um exemplo, tá? Então, nós temos aqui as ações estratégicas sobre as estruturas sociais e essa relação, entendeu? Então, a ação ali de fundamentar uma lei para proteger a mulher faz todo sentido, segundo o Norbert Elias. Tanto que o exemplo que nós temos no nosso livro aí é a questão do estabelecimento de uma lei. Justamente essa lei que adequa e transforma a estrutura social que, por sua vez, influencia o indivíduo. Olha aí, o indivíduo promove essa alteração que, depois, a estrutura social promove uma reestruturação dos outros indivíduos que vão seguir, que vão compreender aquela nova lei. Aí nós temos aqui, gente, Antony Giggs, ok? Nós temos o Giggs. O indivíduo age de modo dialético em relação à estrutura, ou seja, o indivíduo da modernidade para Giggs, ele age de forma dialética. E o que é agir de forma dialética? O diálogo, cara. Compreender tanto a sua análise como a análise do outro para se fundamentar uma síntese dessa sociedade, certo? E como é que a gente já conhece isso daqui? O indivíduo é uma tese, a sociedade aqui é uma antítese. Só que o Giggs não usa essa questão do indivíduo e da sociedade. Ele altera isso, porque ele acha que existe uma relação mais próxima de influência e de reestruturação entre o agente e entre a estrutura. Para Guedes, ele não trabalha com o indivíduo e a sociedade. Ele trabalha o agente que é influenciado pela estrutura, e esse agente recria situações, recria leis. É por isso, pegando aí novamente o exemplo da lei, nós vamos ter aí toda uma reestruturação. Em relação ao quê? Às situações ocorrentes ali na estrutura social. Quando você tem uma sociedade retrógrada, onde a violência da mulher é... Aliás, a violência contra a mulher é algo banalizado, quando você tem isso, até o ponto da ação do agente dizer basta, não dá mais, vamos alterar isso, vamos fundamentar uma lei, Ou seja, o indivíduo está sendo influenciado por aquelas ações negativas, só que ele tem boas ideias a partir daquilo que é negativo, e ele altera as instituições e a mentalidade das instituições a partir de uma nova concepção. Então, nós vamos ter a influência da estrutura, e nós vamos ter a criação ou recriação de uma lei, de uma postura, de uma mentalidade, de uma moral. Certo? De uma visão mais ética. Ok? Então existe essa relação aqui. Produzem um processo reflexivo sobre a sua própria existência. Sim. É por isso que o indivíduo não suporta mais ver, por exemplo, a violência contra a mulher, a violência contra crianças, a violência contra animais. Então os indivíduos que existem nessa sociedade, que o nosso querido Antônio Guedes não vai usar como indivíduos, mas sim como agentes, esses agentes, essas pessoas que podem agir na sociedade, ou seja, todos nós, que não aguentamos mais isso, podemos muito bem entrar com uma petição pública, podemos entrar aí com uma proposta de lei, né, e implementar essa lei, cara. Podemos fazer isso. Entendeu? Então existe essa relação mútua aqui, tá? Aí tem... Vamos lá. Um indivíduo como a gente começa a pensar sobre si e sobre os outros, cara. Entendeu? Eu não vou pensar naquela lei contra a mulher... Aliás, eu não vou pensar sobre aquela lei contra a violência que a mulher sofre simplesmente é porque eu sou o bichão, ou simplesmente porque, olha, eu sou um cara detentor de uma visão à frente do meu tempo? Não, cara. E eu vou analisar aquilo dali por não concordar com aquela situação de caos, de exploração, de maus tratos, enfim. Eu não concordo com aquilo dali. E eu não concordo que aquela pessoa vivencie a vida dela daquela forma, né, seja oprimida daquele jeito. Então eu, como qualquer outro cidadão, posso muito bem agir contra aquilo dali. Por isso que o Guides diz que nós somos agentes. Nós podemos agir e modificar aquela realidade. Assim com os animais, assim com o negro, assim com o índio, né, assim com a mulher, como eu já falei, assim com o jovem, com a criança, né, com o idoso. Então perceba que com todos esses agentes que eu acabei de falar, que às vezes são oprimidos e não têm chance de se impor, então outros agentes podem muito bem chegar e modificar a realidade daquelas pessoas. E a estrutura social vai sendo adaptada àquela situação. E ao mesmo tempo que ela vai sendo adaptada, ela influencia aos outros olharem de outras formas e ir melhorando a sociedade e transformando a sociedade, ok? Aí depois, gente, nós temos aqui o Richard Sunnet. O Richard Sunnet, gente, é importante para a nossa compreensão porque ele traz também uma interpretação diferenciada, entendeu? Ele também sai daquela questão de indivíduo e sociedade e tal. E ele traz o que para a gente aqui, ó? Homo Faber. O que que quer dizer isso aqui? Uma palavra em latim, Faber, homo, né, quer dizer o quê? O latim aí quer dizer justamente o homem que faz, ok? Essa palavra, Homo Faber, quer dizer o homem que faz. E o Richard Sunnet, ele se preocupa justamente com isso, com a cultura do fazer. Primeiro momento. É muito parecida aqui as interpretações, né? Então perceba que ele se preocupa com a cultura do fazer. O indivíduo precisa fazer. O indivíduo precisa construir. Então nós temos primeiramente aqui essa interpretação. Outra interpretação dentro dessa cultura do fazer, que o Sunnet vai trazer para a gente, é essa questão do urbanismo e corpo. A relação, cara, de nós, indivíduos, com a estrutura social, com a sociedade. Saca aí a coisa louca que é essa interpretação, cara. Olha só que maravilha. Será que nós vivenciamos uma sociedade que ela é benéfica para nós, para os indivíduos? Será que ela é feita de acordo com a nossa estrutura física, biológica, com as nossas necessidades físicas? Será que a estrutura da sociedade, o urbanismo, é reflexo do nosso corpo? Ou o nosso corpo é reflexo desse urbanismo? Olha aí, que doido, né? Então, temos aqui a cultura do fazer e essa cultura do construir o ambiente em que o indivíduo está inserido, cara. Olha que maravilha. Aí temos aqui, urbanismo e corpo, relação entre humano e espaço. Sim, essa relação. Será que é sadia essa relação? Será que encontramos aí, de forma benéfica, essa relação entre indivíduo e sociedade, né? Entre o sujeito, entre o corpo, entre a sociedade, o ambiente, a estrutura, o urbano, né? Será que é benéfico? Aí temos aqui, ó. Cooperação. Como é possível construir os coletivos sobre o tecido social comum? Olha como uma coisa vai construindo outra. Por sinal, isso faz parte de uma trilogia de livros de Sunnet, tá? Depois eu vou fazer um outro momento sobre Sunnet, que ele é muito rico. Não que os outros não sejam, mas para uma crítica, assim, construtiva, assim, em relação à nossa realidade, é muito interessante. Porque, assim, gente, ó, nós temos aqui, ó, toda uma escaladazinha aqui, ó. Temos o primeiro, que é a cultura do fazer. Ou seja, a cultura do construir o nosso espaço. Então, nós vamos aqui observar a questão do urbanismo e do corpo. E depois nós temos aqui, ó, a cooperação. O como é possível construir os coletivos sobre o tecido social comum? Esse tecido social comum, o próprio urbanismo, a própria sociedade. E como é possível construir essa coletividade dentro dessa estrutura urbana, em que ela massifica, em que ela é indiferente aos sujeitos, aos indivíduos, em que nós vivenciamos uma estrutura urbana, que nós passamos pelo mendigo, e a gente nem olha para a cara do mendigo, a gente passa pela criança vendendo bala no sinal, e a gente já acha aquilo comum. Então, como é que nós construímos essa coletividade em cima desse tecido social? Como nós faremos isso? Entendeu? E aí temos aqui embaixo, ó, destruição do comum, ou seja, o público, e a tirania da intimidade. O que ele quer dizer com isso? É que cada vez mais existe uma destruição da estrutura pública, do comum, existe uma destruição daquilo que dá uma sustentabilidade para a sociedade, uma segurança, né, que preserva a autonomia das pessoas, e a gente acaba entrando aí numa tirania da intimidade. Ou seja, pela internet, por exemplo, todo mundo acaba se tornando uma intimidade universal. Todo mundo acaba conhecendo a vida um do outro, né, todo mundo acaba sendo ditador da vida, do posicionamento, da roupa, da comida, do namorado, da namorada, do cabelo de um e de outro. Então perceba que as intimidades acabam se perdendo, pois elas acabam se tornando diluídas, né, em uma tirania onde o que é perfeito é aquilo que o outro determina, é aquilo que uma convenção determina, e você acaba adentrando aquela situação, perdendo a sua autonomia, perdendo aquilo que faz o contexto público que é você, né, que é a sua construção social, que é a sua história, ok? Que é o seu fazer, vamos dizer assim, tá? E pra fechar, gente, nós temos aqui o Charles Wright Mills, tá? Que ele trabalha num conceito, esse garoto é safadinho, por que ele é safadinho? Porque ele pega aquilo que é da filosofia e anexa com a sociologia, cara. E o que é que é da filosofia que ele anexa com a sociologia? A problematização. Só que ele dá um outro nome para a problematização filosófica. Qual é o nome que ele dá? Ele dá de imaginação sociológica. É isso mesmo, você ouviu. Então nós temos aqui, ó, Charles Wright Mills, ele tem aqui, ó, imaginação sociológica. A definição, habilidade de conectar história e biografia e as relações entre elas na sociedade. Ou seja, nós vamos construir a nossa história junto com a história de outros nesse coletivo, com o trabalho de outros, nós não estamos sozinhos aqui. Para mim poder estar dando aula para vocês aqui, para mim poder ter a graduação de filosofia, eu precisei do trabalho de outras pessoas e preciso do trabalho de outras ainda hoje. Eu preciso de vocês que estão aí na telinha, no outro lado da tela, né, assistindo as minhas aulas. Então é uma conectividade. Eu preciso de vocês, porque ao mesmo tempo que eu ensino vocês algo que vocês precisam, vocês também me ensinam muitas coisas, entendeu? Então nós temos essa troca. Então a imaginação sociológica é justamente essa problematização sobre um conteúdo, sobre uma situação, sobre um ambiente, sobre uma relação conflituosa, uma relação harmônica, os porquês que nós construímos aí em relação à nossa vida. Ok? Então temos aqui, ó, a análise da nossa experiência pessoal e dos outros no contexto da sociedade geral. Sim, nós vamos analisar o contexto de cada indivíduo na sua construção. Nós vamos abrir imaginações, ou seja, nós vamos abrir problematizações sociológicas sobre a estrutura de cada indivíduo. Jefferson, me dá um exemplo aí. Por exemplo, cara, quando eu pego aqui uma análise sobre o feminismo, de uma forma geral, e o feminismo negro. Quando eu começo a compreender e problematizar que a mulher branca é diferente da mulher negra, em que sentido? Na perspectiva de abuso. Porque mesmo a mulher branca sendo mulher, ela é branca e ela passa despercebida em muitas situações que a mulher negra não passa, cara. Por exemplo, a questão do cabelo, a questão da cor, é óbvio, né? A questão do lábio, do nariz. Então, muitas situações acontecem com a mulher negra que não acontecem com a mulher branca. E eu começo a problematizar, por exemplo, que a mulher negra muitas vezes é usada como uma segunda coisa, como amante. Deus me livre a apresentar pra minha mãe. E já a mulher branca não passa por essa situação e pelo menos não passa com um grau tão absurdo como a mulher negra passa. Ok? Então, eu posso problematizar dessa forma. Uma outra forma de problematização é quando eu vejo, numa situação dessa a qual nós nos encontramos em relação à pandemia, eu analiso que muitos jovens não vão ter condição de assistir esses vídeos que eu faço. Por quê? Por causa da desigualdade social, por causa da questão da estrutura familiar em que esse indivíduo vive, em que ele não tem tanto recurso pra poder pagar uma internet de qualidade, ele não tem tanto recurso pra comprar um celular como o da propaganda do governo, enfim. Então, eu problematizo a situação em relação ao jovem, em relação à mulher branca e negra, em relação à política, em relação ao professor, em relação ao trabalhador de uma forma diversificada. Então, perceba que eu analiso as histórias dos indivíduos e vou construindo discussões a partir dessas histórias. Então, nós temos aqui, galera, sair da caixinha, conexão do particular ao universal, prática para a teoria, a problematização sociológica. Pois é, essa problematização sociológica é a oportunidade de eu sair da caixinha, literalmente, cara. É eu problematizar a seguinte coisa, que eu sei que lá no norte nós temos a demarcação das terras indígenas, mesmo precarizados, como a gente está vendo aí, pessoas invadindo as terras indígenas, mas eu sei que aqui no Ceará nem essa demarcação tem. Tem indígenas que estão ali na beira de uma estrada lutando até hoje pelo direito àquelas terras que, de origem, por direito é deles, mas que foram seguidas para outras pessoas na época da ditadura militar, para outras pessoas que faziam e fazem parte daquele contexto opressor, daquele contexto ali político, e até hoje nós estamos vendo aí essa desigualdade, até mesmo nos desiguais. Ou seja, a gente problematiza em cima de questões que, para a gente, socialmente, são comuns, mas que na sociologia não é comum. Precisamos, sim, fazer uma problematização cada vez maior. Ok? Então, turma, é isso. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham entendido, principalmente, e depois eu vou falar, só falta para a gente fechar o nosso conteúdo, se eu não me engano, um pensador que é brasileiro, eu vou deixar ele por último para a gente fazer uns esclarecimentos mais profundos, e depois a gente encerra o nosso conteúdo, e é correr para o abraço para a nossa prova aí futura. Beleza? Falou, galera. Até depois, queridos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho